Oi, minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos! Então, minha gente, no vídeo de hoje é um vlogzinho fazendo meu almoço, rotina do lar, né? Dia a dia de casa. E hoje não andou muito bem, mas o que dá para mim estar gravando aqui, que eu vou estar gravando para vocês, para compartilhar com vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou aprontando agora. Já são 10 horas da manhã. Hoje é segunda-feira. Que dia que é hoje? Eu sempre esqueço os dias, gente. Hoje é segunda-feira, dia 10. Dia 10, faltando dois dias fugidos, namoridos, namorados, namoradas, namorados. E eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo agora. São 10 e pouquinha da manhã. Estou fazendo meu almoço. Vai ser um arroz colorido. E de mistura no arroz vou colocar a linguiça. E aqui eu já lavei, já cortei a linguiça já. Aí eu coloquei de temperinha aqui sal, óleo e açafrão, porque é o que eu estou tendo no momento aqui, assim, das coisas de tempero. Aí, está aqui para fritar, né? Aqui eu cortei várias verduras. Oh, estou perdendo aqui as falas e palavras. Várias verdurinhas. Tem batatinha. Tem cenoura. Esse aqui, como que fala o nome dele? Pimentão, alho, cebola. Tudo picadinho aqui. Estou gravando, gente, lá para a rede vizinha no TikTok. Meu nome lá, meu arroba também é Nanda Souza. Só que está Nanda Souzas, com S no final, do Souza. Por conta que muita gente já tem o nome lá, né? E aí, quando a gente vai se inscrever, aí a gente tem que estar aumentando o nome ou sei lá. Para poder conseguir fazer o nosso nomezinho lá. Aí, tá. Estou gravando lá para a rede vizinha. Se vocês quiserem me seguir lá, me sigam lá também no TikTok. E aqui, gente, continuando, já tem feijão, que eu cozinhei outro dia. Já está até fervido. Já fervi, já está pronto. Só está faltando o arroz. Vou fazer um arroz colorido. E vou fazer também um suco. Um suco de laranja com beterraba. Vou ver se tem ali as verduras, mas tem laranja, beterraba e cenoura. Para ser um suco assim, bem... Para saúde mesmo. O que eu estou precisando. Todo mundo aqui em casa está precisando. Ainda mais nessa onda, né? Está tendo gripe. Essas coisas assim. Enfim, gente. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Já deixei muito like aqui para estar me ajudando a crescer, a engajar o canal e vir mais pessoas para cá. O algoritmo do YouTube está entregando meus vídeos. Estou na luta aqui há quatro anos no YouTube. Ninguém me nota. Ninguém me ajuda. Postando vídeos aí, né? Diariamente. Dei várias pausas, né? De postar vídeo aqui. Fiquei bons tempos sem postar. Meses, às vezes até um ano. Durante essa caminhada, essa trajetória minha aqui no YouTube. Mas, enfim, gente. Estou aí na luta tentando monetizar meu canal, tentando crescer. Apoio aqui a blogueira de vocês. Vocês que gostam de mim. Vocês que estão chegando aqui no canal agora. Sejam todos muito bem-vindos. E amo cada um de vocês aqui, gente. Obrigada pelo apoio de vocês. Por estar aqui dando like, compartilhando, visualizando meus vídeos. Ajudando aqui. O crescimento do canal. E é isso, gente. Bora lá para mais um vídeo. Vou pegar aqui as verduras aqui na geladeira. Meu esposo comprou um saco de laranja. Ó. Sacão de laranja, ó. Onde ele comprou verduras. Eu nem gravei para vocês, gente. É, esqueci, né? Porque eu estava tão empolgada que chegou verdura aqui em casa. Já fui logo pegando e guardando. E nem gravei. Até porque ontem eu não estava muito bem. E também porque final de semana eu não gravo vídeos. Eu descanso, né? Eu só gravo de segunda a sexta. Durante a semana mesmo. Final de semana eu não gravo. De vez em quando, quando tem alguma coisa legal, bem... Tipo, ah, empolgante. Aí eu gravo final de semana para poder estar postando para vocês. Segunda, né? Durante a semana. Mas, enfim. Falando do suco. Vou utilizar a laranja. Aí eu vou pegar as outras verduras que estão aqui embaixo. Porque fica difícil para pegar, né? E eu estou gravando com o celular aqui com a mão. Aí eu já volto com vocês para mostrar aqui o que eu vou utilizar para fazer esse suco. Então, gente. Para fazer o suco eu vou utilizar... É, acho que metade dessa beterraba aqui. Duas laranjas. Essas laranjas são um pouco pequenas. Talvez eu pegue mais uma. E uma cenoura. Aí eu vou descascar e picotar tudo. Aí eu já volto com vocês mostrando já, fazendo o suco. E aqui minha carne já está fritando. Aí eu vou estar colocando alho e cebola nela e mexendo aqui. Vou até pegar um limãozinho também para temperar aqui. E já volto. Aí eu coloquei, gente, aqui o limão para dar uma temperadinha a mais. E fui mexendo tudo muito bem aqui para poder não queimar, né? Que já estava fritando. Já fritou, gente. Voltando aqui. Já fritou a linguiça, né? Que eu estou fazendo aqui o arroz colorido. Aí eu já coloquei uma vasilha de arroz. Aí eu coloco duas, tá? Às vezes até duas de um pouquinho. Eu fiquei com bastante linguiça aqui. Então a quantidade de arroz tem que dar uma aumentadinha também. Vou colocar mais um tiquinho. Até porque só eu, minha esposa e as crianças. Não precisa fazer uma panela dona tão grande. Aí eu vou mexer aqui bem mexidinho. E depois já vou colocar as verdurinhas. E aí coloco o ar e tal. Tampo e deixo ferver. Coloquei, gente, tudo aqui, ó. Coloquei o arroz, né? Misturei com a carne aqui, a linguiça. Aí coloquei todas aquelas verdurinhas. Batata, cenoura. As coisinhas que eu tinha falado, mostrado aí para vocês já no vídeo. Aí depois eu vim e coloquei água até cobrir, né? E mexi. E olhei também se tá bom de sal, né? Experimentei aqui a água para ver se tá bem salgadinha. E olha como que tá bonito, gente. Olha como que tá ficando bonito isso aqui. Coisa linda, né? Uma delícia. Eu amo, gente, arroz assim temperado, cheio de coisinhas. Quando faz com carne ou quando faz com frango, linguiça, calabresa. Qualquer coisa, gente. Com a calabresa também. Qualquer coisa, gente. Colocar aqui assim, qualquer coisa não. Qualquer carne, né? Colocar aqui assim, tipo, calabresa, linguiça, frango, carne, bovina, né? Tudo combina, né? Fica uma delícia. Aí você pode colocar aqui as verdurinhas que você quiser também. Da sua escolha, né? É uma boa receita, assim, pra aquele almoço, o dia que você tá com a preguicinha. Aquele é chamado de almoço de preguiçoso, né? Você coloca tudo numa panela, faz tudão, juntão aqui assim. E fica maravilhoso, fica uma delícia, né? E aí eu vou tampar aqui, gente. Esperar ferver, depois abaixa o fogo, né? E tals. E vou deixando aqui fazer meu arroz, enquanto eu vou lá fora pra fazer o suco. Aqui pra fora, gente. Aí tá tudo aqui, ó. A picadinha, eu vou usar três laranjas, beterraba, cenoura. E aqui tem água, acho que um litro d'água nesse potinho. E o açúcar, que eu vou colocar um pouco. Peneira pra peneirar depois. Aqui tá o liquidificador e já vou colocar tudo aqui pra bater. Fazer um suco bem bom. Olha só, gente. Que suco mais lindo, né? Saudável. Rendeu esse tanto aqui, ó. Aí eu vou colocar lá na geladeira pra gelar, né? Enquanto o almoço fica pronto. Gente, falando no vlog, gente. Eu tô aqui com esses temperos pra me cortar. Aí eu tenho que cortar pra me guardar, né? Vou guardar nesse potinho aqui no congelador. Aí eu já lavei, já cortei as partes, né? De raízes, já lavei tudo de engenharia e gêmeos aí. Aí eu vou colocar aqui no pote pra guardar. E também vou colocar um pouco aqui no arroz, né? Que tá fazendo aqui o arroz colorido. E bora lá. Vamos cortar aqui, né? Picotar tudinho. Porque assim, guardando ele na vasilhinha no congelador, conserva, né? Por mais tempo. Aí você pode estar usando aí nas suas refeições. Toda vez que você for fazer uma carne, um molho, uma coisa aqui. Uma salada, o que seja. Se você quiser colocar essas folhinhas aqui, né? Porque se você deixa ela na geladeira de qualquer forma, ela murcha e amarela, estraga super rápido. Agora, se você guardar ela no congelador, ela se preserva, né? Mantém ali fresquinha. Toda vez que você descongelar ela pra colocar na comida, ela tá fresquinha, tá verdinha, bonitinha. Aí eu sempre faço isso, que ajuda bastante, né? No dia a dia. E são temperinhos, assim, que eu amo de paixão. Pra colocar na comida, salada, em tudo. Farofa, no arroz, no feijão, em tudo isso aqui combina pra ficar bom. Pelo menos eu amo de paixão, eu gosto muito. Agora, pra quem não gosta, né? Aí já é outro assunto. Enfim. Pra quem gosta, esse é o truquezinho que eu uso, né? Que muitas pessoas usam pra poder estar guardando e ter uma durabilidade de mais tempo, né? Que você colocaria no congelador. Aí terminei aqui de picar, piquei um pouquinho grande mesmo. Não, porque é muito grande. Porque eu nem sei, gente, picar ele muito fininho, não. Aí vou abaixar aqui o fogo do arroz. Que já tá quase pronto. Apagou. Achei. Sem mania, gente. Tudo que eu faço, eu vou e lavo a mão. Tudo, tudo, tudo. Tô quente nesse negócio aqui, vou lá, lava a mão. Mexi na panela, vou aqui e lava a mão. É mania, já. Aí vou colocar aqui na vasilhinha. Pra guardar. E eu gosto de usar eles tudo junto, gente. Sei lá, são, assim, parcerias perfeitas. É a cebolinha com coentro, né? Cebolinha com coentro. Juntar aqui, pra não desperdiçar nada. Bonitinho. Tá bom. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu guardo eles assim, pra você não, quando congelar, não vir pegar só de um ou só de outro, é tampar e sacode assim, ó, de um lado pro outro, pra cima e pra baixo, que eles misturam tudo, ó. Já misturou tudinho, viu? Aí eu uso eles assim, juntinho. E fica nota 10. E assim ficou o nosso arroz colorido, gente. Todo lindão. Olha aqui, cheio de temperinhos. Coloquei, né, pra finalizar depois os temperinhos, depois que ferveu o arroz. Coloquei ele o cheiro verde e ficou assim, uma maravilha, gente. Muito gostoso. Aí a gente fez aqui os nossos pratinhos. Tava mostrando aqui o prato do marido. Esse aqui foi meu pratinho. E a gente tava aqui almoçando, né, aqui o suquinho também, que ficou uma delícia. Tudo muito bom, muito gostoso. Aprovadíssimo. Só faço essa receita aí na casa de vocês, gente. É muito boa. Então, gente, vindo aqui pra finalizar esse vídeo, mais um vídeo aqui no canal, né. Vou tentar gravar, gente, olhando pra cá, pra camerazinha mesmo do celular. Eu acho tão esquisito. Mas vindo aqui só pra finalizar o vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Tá um pouco escuro aqui, porque eu tô no quarto assistindo vídeos aqui, TV. Filmes. E aí... Por isso tá desligada a luz. Mas tá um flash de luz lá de fora. Acho que dá pra me ver, né. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Porque eu começo a entrar num assunto, entrar em outro e vou falando outras coisas, sendo que eu vim aqui só pra finalizar o vídeo. Eu tinha feito esse vídeo ontem, na segunda-feira, dia... Dia 10? É, foi... Foi dia 10? Isso, foi dia 10. E hoje é dia 11. E aí... Tava editando aqui o vídeo e vi que não tinha o final do vídeo, né. Então eu vim aqui tá finalizando o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo assim um pouco mais curto. Porque nesses últimos dias não estou muito bem. E aí... Eu fui gravando um kitinho assim, sabe? Gravando até de qualquer jeito. Você viu que aí no começo do vídeo eu tô toda saranhada, descabelada. E, gente, na hora que eu pego a câmera pra gravar, eu não prezo atenção nisso não, gente. Só vou gravando. E aí já tô olhando aqui pro... Tempo do celular, não tô olhando mais pra cá. Mas enfim, gente. Eu não sei pra onde que eu olho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O arroz colorido que eu fiz. Nossa, ficou uma delícia. E aquela panelada que eu fiz, gente, deu tipo assim, muito. E a gente almoçou ontem. A gente jantou. E hoje ainda almoçamos. Pra vocês ver o tanto que deu. Deu muita, muita coisa. E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da receitinha. De eu ter compartilhado com vocês o nosso almoço. Que foi muito, muito bom. Graças a Deus. Que Deus nunca deixe faltar. Na vida de ninguém. Que faça prosperar cada família que tá me assistindo. E abençoe o vídeo de todo mundo, né? E é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Muitos beijos. E até os próximos... Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.